E se não, pra quem quer aprender a amar Olá pessoal, vou confessar uma coisa, tá? Só entre a gente, saudade Mas, mesmo assim, eu espero de todo o coração que estejam todos bem, tá? Juntamente com seus familiares, tá? E como eu digo sempre, a gente não precisa estar colado pra estar junto Tamo junto, pessoal? Então, a escola teve essa proposta aí, né? Que é justamente pra servir como material de revisão Justamente como material de estudo pra vocês Que é bastante bacana, né? Essa ideia E aí, eu tô no meu momento aqui de... Agora, eu tô me sentindo uma artista de televisão Vamos lá, brincadeiras à parte Bom, vocês são sabedores que existem cinco reinos O reino Monero, o reino Protista, o reino Fungi O reino Animalia, o animal E o reino Planteio, o reino Planta Vamos começar com o reino Monera E aí, lembram lá, pessoal, quem participa do reino Monera? Eu ouvi alguém falar aí, bactéria, isso As bactérias, as bactérias, as arqueobactérias Cianobacter ou algas azuis As bactérias, pessoal, são os seres mais simples Ou seja, são os primeiros São os seres primitivos, tá? E aí, vamos ver as características Vamos lá Características das bactérias São seres unicelulares São procariontes São aeróbios e anaeróbios São autótrofos e heteróbios Vamos ver passo a passo O que são seres unicelulares, pessoal? Uni Unica Celulares, minicelulares Então, unicelulares são seres que possuem apenas Uma única celular Procarionte Lembra lá? Procarionte Vem de primeiro De primitivo Lembra lá que eu desenhei a célula procarionte Que é uma célula simples Por quê, pessoal? Lembram lá? Que ela não possui justamente a carioteca Aquela membrana que reveste o núcleo Chamada também de membrana nuclear Então, aqui, ela tem um material aqui Material de espesso Mas, justamente, a membrana nuclear Ou seja, essa membrana que reveste o núcleo Ela não tem Certo? Por isso que elas são seres procariontes Então, como definição, o que vem a ser seres procariontes? São seres que não possuem o núcleo visualizado São seres que não possuem a carioteca Não se esqueçam disso, tá, pessoal? Ó, carioteca Tá? Então, os seres procariontes não possuem carioteca A membrana que reveste o núcleo Com relação à respiração Nós temos as bactérias aeróbias E a aeróbia Lembra lá, pessoal Eu disse a vocês Nós estamos na nossa segunda atmosfera Porque a primeira atmosfera É formada por gases quentes Não tinha condições de vida E aí, o que é que aconteceu? Devido a esses vapores muito quentes Como o hidrogênio, o metano A amônia Não tinha condições de vida Mas já existiam lá as bactérias Tá? Então, essas bactérias Anaeróbias Elas não utilizavam Ou não utilizam o O2 Não utilizam o oxigênio Na presença de oxigênio Elas morrem Certo? Já as bactérias aeróbias São as bactérias Essas sim Utilizam o oxigênio Tá? Então, se a gente for fazer a diferença A aeróbia não oxigênio A aeróbia com oxigênio Beleza? Com relação à nutrição Com relação à nutrição Existem dois tipos aí As bactérias autótrofas E as bactérias heterótrofas As bactérias autótrofas São aquelas justamente Que tem clorofila Então, realiza a fotossíntese Outro tipo também É através da quimiosíntese Através da energia também Tá? Essas bactérias autótrofas Então, definindo O que vem a ser autótrofas? São as bactérias Que tem a capacidade De produzir O seu próprio alimento Beleza? Heterótrofos Nós somos heterótrofos Nós não possuímos a capacidade De produzir nosso próprio alimento Mas nós temos bactérias Também heterótrofas Tá? São aquelas que se alimentam De animais mortos Por exemplo De protefação Nós temos aí As bactérias sapróficas Lembra lá que eu comentei? Né? As bactérias decompositoras Que é uma importância biológica Bastante Benéfica pra gente Tá? Então, as bactérias heterótrofas Elas não possuem a capacidade De produzir o seu próprio Alimento Beleza? Formas Celulares Das bactérias Ou a forma celular Das bactérias Nós vimos lá Forma de corpo Que é a forma esférica Forma de bacilo Que é a forma de bastão Forma de espirilo Que é a forma de um espiral Forma de vibrião Que é a forma de vírgula Tá? E vocês percebem aqui Ó Isso aqui são flagelos Lembra lá que eu disse a vocês Os flagelos Vai servir justamente Para a locomoção E captura de alimentos Já o tipo de corpo Que é aquela forma esférica Ela tem também Os seus tipos É... Porque elas são Colônia Que será a nossa Atividade prática Aqui vocês vão visualizar Isso ali Beleza? Colônias Então diplocococos Significa que são dois corpos Sabia que o diplococos É causador da meningite Menemococca? Isso Tá? Ah... As estaflococos As estreptococos Lembra lá que eu coloquei Para vocês? Estreptococos Parece um colar de pérola Né? E as estaflococos Parece um cacho de uva Então Essas são as formas De colônia De bactérias Acreditavam-se, né? Que as bactérias É... Não micro... Possiam microagulis Muito simples Não tem a capacidade De se reproduzir Olha só que loucura Né? Mas aí É... Vocês são sabedores Que as bactérias Se reproduzem Por duas maneiras, né? De forma assexuada E de forma sexuada É... De forma assexuada Chega até a 20 minutos Alguns... Obviamente não são todas 20 minutos É uma reprodução aí Olha só Né? Nós temos bactérias Na nossa pele Nós temos bactérias No nosso intestino Então Da forma assexuada Não é obrigatoriamente Ter a união de gametas Né? Então nós temos aqui A divisão binária Conhecida como bipartição Como cicipalidade É a mesma coisa Tá? O que é que acontece? Nós temos aqui Uma bactéria Que é chamada Bactéria mãe Olha só O seu material genético Aqui O que é que vai acontecer? Essa bactéria Ela vai começar A esticar Ou a crescer E aí o seu material genético Começa a se duplicar Olha só E aí Ela vai se dividindo E começa a se separar Formando duas novas células filhas Idênticas Sim Idênticas A célula mãe Olha só Essas duas células Ou essas duas bactérias Desculpa aí Elas são idênticas A bactéria mãe Aí eu pergunto pessoal Ocorre variabilidade genética aí? Obviamente que não Não existe variabilidade genética Na reprodução assexuada Tá? Porque aqui na realidade São clones E clones Nada mais é do que serem E dentro Tá bom? Então na reprodução assexuada Não existe variabilidade genética Já na reprodução sexuada A gente não vai dizer Que tem sexo Que ocorre sexo aí Obviamente que não Mas como é Por conjugação Lembra Eu coloquei a bactéria A Bactéria B Olha cá Só Né? O material genético E aí ela só Uma ponte Uma sobre a outra Que é pra justamente Uma jogar o seu material genético E aí nós temos Essa célula aqui Que recebeu o material genético Que se duplica Formando duas células Diferentes Da célula Mãe A gente pode dizer E aí sim Na reprodução assexuada Ocorre a variabilidade Genética Ok pessoal? Vamos lá As bactérias patogênicas São as bactérias Causadoras de doenças Como eu falei Da meningite Minimocócica Vem do dipococo A cólera Que vem de um vibrião Polares O tétano A tuberculose Do bacilo de coque O tétano Que é o clóso De rium tetane A difteria O coquiluche A ferritif Então nós temos Tantas doenças Causadas por bactérias Mas nós temos As bactérias Que causam mal Que são as bactérias Patogênicas Mas também nós temos As bactérias Que são benéficas Por exemplo No nosso intestino No nosso sistema digestivo Nós temos As bactérias beneficiadoras Que são justamente Lembra lá Os lactobacidos vivos E a contribuição Também São as bactérias Decompositoras Que é importante É uma importância Biológica As bactérias Decompositoras Oi amados Os set humanos Do colégio Mahatma Gandhi Eu sou a professora Sérgio Como você já sabe Professora de A E hoje Eu vim mostrar pra vocês Uma aula diferente Ou vídeo aula Certo? A nossa aula de hoje A gente vai falar Sobre a influência Da africana Na cultura brasileira Tá? E eu coloquei aqui Alguns pontos Que a gente vai Estudar A arte africana Ela representa Os usos e costumes Das tribos africanas Ou seja A arte africana Ela foi desenvolvida Por meio de rituais Tanto sagrados Religiosos E mistivos E de seus povos Que tem uma carácter Espiritual muito marcana Por exemplo As máscaras Os mantos As pinturas corporais As pinturas em madeiras Em pedras E nas danças Eles estão diretamente Ligados ao costume E ao dia a dia Desses povos Certo? Cada elemento artístico Tem uma funcionalidade Em seus rituais Por exemplo Entre os séculos XVI e XIX O comércio africano Era escravizado Foi uma atividade Econômica lucrativa Tá? Para quem? Para os europeus Principalmente Gente Para os portugueses Por isso A cultura africana Ela faz parte Da formação Da cultura E da arte Brasileira Também Tá? Essa influência Ela é presente Em alguns aspectos Certo? E eu vou citar Alguns de vocês Ela é presente Na música Na dança Também está presente Na nossa culinária E na região Por exemplo A nossa língua E nos nossos costumes Certo? Agora a gente vai falar Da representação Dos povos negros Indígenas no Brasil Colônia Ou seja No período colonial Os brasileiros Artistas Europeus Eles eram contratados Pelos governantes Para documentar Quem? A fauna E a flora E a população Local desse lugar Certo? Aí o que acontecia? Com outros países Que também globalam Isso aí Dessa forma O território brasileiro Ele foi invadido Por outras nações Ou seja Nações europeias Como a França E a Holanda Em uma dessas invasões Entre os anos De 1630 E 1654 Os holandeses Eles se instalavam Aqui no Nordeste Com uma intenção Sabe qual era a intenção dele? Controlar Quem? A produção açucareira Na região Era Estava no auge Por quê? Porque essa produção Tinha como capital A cidade de quem? De Recife Que era o território Onde teve o quê? Um governador Eu acho que vocês conhecem Já ouviu falar Dessa pessoa Que eu vou comentar agora Que era Maurício de Nassau Que ele incentivou Quem? A vinda De pintores holandeses Entre eles Albert Que produziu Vários desses Entre outros Resistos da natureza E dos habitantes Daqui Do nosso Brasil E vamos falar um pouquinho Desse pintor em luz Certo? Você sabia que foi Por meio Das pinturas De Albert O que foi que aconteceu? Eles Retrataram Feitos dos artistas Individuais Eles só faziam Mais artistas Individuais Pessoas Individuais E arrodeado De quem? Da flora E da fauna Certo? Os retratos Eram feitos Por esses artistas E eles apresentavam Rodeados A vegetação Que era exuberante Era não Nossa vegetação Ela é exuberante Certo? Do nosso país E por conta disso O acervo De famílias ricas E nobres Eles pediam Eles contratavam Esses pintores Para fazer esses quadros Certo? Então Resumindo tudo A cultura africana Ela faz parte Da nossa formação Cultural brasileira E a formação africana Também a gente está Prazer na identidade Na nossa identidade brasileira Certo? Na música Na religião Na nossa língua E nos nossos costumes E está aí Um resumo De que? Da influência Da arte africana Na cultura brasileira Agora Já que a gente está Aqui nesse batalho Eu vou pedir Para vocês fazerem Em casa Um resumo Sobre a influência Da arte africana Que eu estou Dando para vocês E gostaria também Que você No seu caderno De desenho Desenhasse Uma máscara africana Vocês podem pesquisar Alguns tipos Fazer uma releitura Além de pintar Essa Atividade Na próxima aula A gente vê isso aí Tá bom? Vocês vão mostrar pra mim Pra poder dar uma nota Certo? E o que o Senhor Jesus Abençoe Cada um de vocês Estou com saudade Beijos E até a próxima E se não vai Quem quer aprender Amar 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 Amar